A mais Não é a comida pra todos Tem que ter um homem Um homem tem de fazer tudo, caralho Provavelmente zumbis open Pra fazer melhor coisa Mas não tá aqui, olha lá Enquanto se todos reunirem, visem Ah, vamos lá pra cá É pra vir em Kitter mesmo É pra cá É pra cá É pra cá Posso subir isso durante o jogo? Ah não, não pode não É pra cá É pra cá É pra cá É pra cá Olha, se encontrar em ferro Depois a gente pode fazer já isqueiro Olha aí, panoel Como é que isto está a frente? Como é que isto a frente? Como é que está a frente? Estava aqui pronto É que faz os buracos no chão Estás na partida e tu mexeste Mexi, mas estive aqui pronto Não mexi Estava a mexer no inventário E como é que ele mexeu? Eita aqui água E olha ali Mas ele está a morrer pra água Olha lá Como é que ele ficou bem à toa Do nada cai água Para quem está a cair água? O que é que tu fizeste? Estava lá em cima um lago E do sítio onde eu vinha tipo Prontos Prontos Água aqui toda Com o Power Ranger Pode fazer um buraco no teto Com água Oi, eu não estava a encontrar a entrada para aqui Deve dizer Eu não me engano Eu não me engano Estava a levar lá de cima Tive de cair tudo cá para baixo Já está de dia Levem as tochas e vamos levar Olha sim Olha sim Tive de cair tudo